Olá, sejam todos bem-vindos ao I Love Kuduro, sejam bem-vindos ao espaço Pergunta na Via. O que que o Nagrelha significou para ti? Vamos ouvir a resposta dos fãs, amantes e seguidores do estilo Kuduro. Como é que te sentiste depois de receber essa mensagem que perdemos o estado maior do Kuduro? Olá, meu corte, vou dizer do coração, não jantei. Eu não consegui jantar, eu até pensei que tinha um das mentiras. Mas eu comecei a acreditar quando o primeiro pai disse, mandou pelo Facebook. E eu disse, ele não pode brincar assim. E eu fui procurar saber melhor. E eu ainda gritei, onde é que está o plato do Kazenga? Será que isso é verdade? Mas o Jimidão do Arraso confirmou em mim e disse, maninha, isto mesmo é realidade. Que o estado maior já nos deixou. Como é que te sentiste depois de receber essa mensagem que perdemos o grande Nagrelha? Olha, eu estava na escola e na escola não foi um local adequado para mim receber essa notícia. Não foi um local adequado, eu me sentei mal. Não passei mal, mas me senti sem mal. Chorei, os colegas me consolaram, Vivaldo, a rebelião de peso, todos me consolaram, mas nem conheço. Não voltou Nagrelha. O que o Nagrelha significa para ti? Quando está se falando do Nagrelha, está se falando do Cuduro da antiga e da nova geração. Porque eu sou um dos produtores da antiga geração e da nova geração. Deixa eu só referência aqui, DJ Raro, só para pensar que não se desconhece. Estamos a falar com o DJ Raro, pode dar continuidade ao discurso. Se ele não faria parte do estilo Cuduro, não seria o DJ Raro. Se eu estou no mundo da música até agora, graças ao Nagrelha. Quais são as coisas que você acha que o Nagrelha acrescentou no estilo Cuduro? As batucadas dele. Não é fácil ele entender, porque os produtores que trabalham com ele sempre foram muito bons. E é tipo o Michael Jackson, está vendo? As produções dele eram muito estranhas. Falávamos que os beats dele tinham muito graves, se acostumarmos. E nós, como produtores, também seguíamos a mesma aliagem. O que o Nagrelha significou ou significa para ti? Significa o estado maior do Cuduro para mim, significa como um pai para mim. O que achas que o Nagrelha trouxe de diferente, que adoçou o estilo Cuduro? Trouxe paz e harmonia ao Cuduro. O que o Nagrelha significou para ti ou significa se acharem melhor para ti? O Nagrelha para mim significa a chave, o coração, a vida. Do Cuduro? Do Cuduro, sim, sim, sim. Até os motoqueiros do Kazenga estão sentidos pela situação que o Cuduro enfrenta. O que o Nagrelha significou para ti? Olha, é só para dizer que o Nagrelha para nós significou muita coisa pelos motoqueiros, os jovens, a juventude atualmente. É só para dizer que estamos em luto pela perda do Nagrelha e é por aí. É só para dizer que nem só os motoqueiros, como os taxistas, hoje em dia estamos ouvindo muita música do Ilamba. É só para dizer que estamos muito tristes com a morte do Nagrelha. Melhor música e melhor índio do Nagrelha. Podes cantar se quiseres. Vindo da igreja, mas não entendi nada, porque tudo o que o padre dizia eu já sabia. Quando o tiro não vos mata, quem desmata é quem dispara. A melhor música? É mexer o bumbum. A melhor música ou o melhor índio do Nagrelha, na tua opinião, por favor. Esse intro está escrito na legenda da foto que eu estou no meu perfil. Quando o tiro não vos mata, quem vos mata é quem dispara. Uma mensagem para amantes do estilo Kuduro, fazedores do estilo Kuduro e seguidores do estilo Kuduro, baseando-se na situação que o Kuduro está enfrentando. Não tem como, não tem como, falando do Kuduro sem Nagrelha. Nagrelha é ídolo, Nagrelha é ícone. Quer dizer, todos nós estamos sentidos, bem dizer, país inteiro. Estou aqui a falar, você não sabe como é que a lágrima está cair dentro de mim. Só estou aqui porque é forte mesmo. Mas vamos enterrar o nosso irmão. O que eu vou pedir aos nossos irmãos, nem aos fãs, vamos enterrar na grelha, nas calmas. Não queremos confusão, não vamos vandalizar nada, porque aquilo mesmo é nosso. O povo pediu, o Samila respondeu. De Zumba, é de Zumba grande, o Kaká Kud. De Zumba, é de Zumba grande, o Boitão. De Zumba, é de Zumba grande, o Sonexi Lomba. De Zumba, é de Zumba grande, o Belelele. De Zumba, é de Zumba grande, o Pitu Chappi. De Zumba, é de Zumba grande.